Olá tecladistas, esse é o vídeo comparativo do Yamaha PSR E383 vs Roland E-X10, parte 2. No primeiro vídeo destacamos alguns pontos dos dois teclados, como o fato de terem pouca memória e poucos recursos avançados, pois os dois modelos são teclados portáteis e custo-benefício para iniciantes. Para começar a parte 2 vamos falar dos botões de atalhos. Nessa área o Yamaha PSR E383 levou vantagem, pois ele possui botões para selecionar sons e estilos divididos por categoria, enquanto o Roland E-X10 tem apenas os botões numéricos para acesso rápido ao conteúdo. Com os botões de categoria você pode acessar com mais rapidez, ao invés de ficar digitando números. Assim como os outros teclados portáteis da Yamaha, o PSR E383 continua com apenas um botão para variações e viradas do ritmo, nele você tem a variação A e B, enquanto o Roland já tem dois botões, cada botão com uma variação e uma frase diferente. Só que esses teclados não precisam de mais funções de acompanhamento, pois são teclados para aprender o básico. Outro diferencial do Roland na seção de estilos é o botão Fade, que serve para finalizar a performance diminuindo o volume automaticamente. Vale lembrar que o PSR E383 tem 260 estilos e o E-X10 tem apenas 207. Além dessa vantagem, a Yamaha se destaca por ter ritmos de fábrica melhores, mesmo nos teclados de entrada. No PSR E383 os botões de categoria de estilos também têm a função de memorizar suas configurações favoritas, são 10 botões de registros, já o teclado da Roland tem 4 botões dedicados para salvar os registros, que também servem para usar o modo OTS, porém, nesse modelo as configurações salvas serão perdidas após o desligamento do teclado. Os dois teclados têm a função Dual Voice, que permite acrescentar mais uma camada de som na mão direita para misturar timbres. Também possuem o botão Split para dividir o teclado, tocando com um timbre na mão esquerda e outro na mão direita. O PSR E383 tem a função Dual, que serve para levar a mesma oitava da mão direita para esquerda, criando duas notas de dó médio. O Roland tem um botão dedicado para ativar o sustain, e esse botão também tem a função de modulação. No PSR E383 não tem botões dedicados para transpose, oitava e sustain, mas esses recursos são encontrados no botão Function. Assim como no EX10 você só acessa o DSP e Octave no botão de menu. No teclado da Yamaha o efeito de modulação se encontra no botão de articulação. No teclado da Yamaha o efeito de modulação se encontra no botão de